Eu queria convidar o Rui Costa para vir para cá, porque nós vamos falar de uma coisa muito importante. Me dá a imagem de metrô, por favor. Tem imagens do metrô? Porque eu estou na imprensa há 40 anos. Pode soltar. Eu estou na imprensa há 40 anos e quando Mário Kertz era prefeito, na campanha de Fernando José, o bonde moderno foi lançado. O bonde moderno de Mário Kertz. Lembra disso? 84, por ali. De 84 a 2004, são 20. Já vai para 30 anos essa história. Depois, o Mário disse que não havia recurso do município, nem do Estado, nem do governo federal, e o bonde foi abortado. Muito bem. O governo Ibaçaí, então, lança o projeto metrô. Projeto metrô de Salvador. Na minha, eu quando vi o projeto, tinha 24 quilômetros, não sei isso. Depois, discussão daqui e dali, vamos para 12 quilômetros. Seria da Lapa a Pirajá. Depois, a redução para 6 quilômetros. Abacaxi, Lapa. E ontem, nós mostramos, sobrevoando essa cidade, toda a parte estrutural jogada no lixo. Dinheiro público jogado no lixo, não é? Essa é a grande verdade. E o TCU fala que desviaram 110 milhões. Finalidade dos 110 milhões. Enriquecimento ilícito de particulares. O relatório está assinado por o doutor Jorge Ágio, do TCU. Muito bem. Diante disso, nem 24 quilômetros, nem 12, e até agora, nem 6. E a discussão continua. Toda essa estrutura de concreto, abandonada, a partir da rótula do abacaxi, é dinheiro jogado fora. O mato já tomou conta, está tudo lá abandonado. Estações que iniciadas estão lá, olha lá, ao lixo, tomando conta. Essa é a grande realidade dessa questão do metrô de Salvador. Agora eu quero, aproveitando o Rui Costa aqui, para pedir aquela matéria do ano passado. Era 2011, né? Acho que é 2011. O Lula esteve aqui, o prefeito era João Henrique. Solta essa matéria para o Rui ver, por favor. Eu não sei o que está acontecendo no metrô, João. Mas nós precisamos inaugurar esse metrô. Está faltando dinheiro, João? Olha, deixa eu falar para vocês. Deixa eu falar para vocês. Eu perguntei para o prefeito. Eu perguntei para o prefeito. Está faltando dinheiro, João? Não está faltando dinheiro. O que é que está acontecendo? Mas o prefeito não tem culpa. O prefeito não tem culpa. O que é que está acontecendo? O metrô está sendo construído, tem empresa contratada, mas o que acontece? O Tribunal de Contas diz que encontrou irregularidades. Agora veja que absurdo. Enquanto encontra uma irregularidade, vamos trabalhar com seriedade para a gente consertar essa irregularidade ou fazer qualquer coisa para a obra continuar. Rui, talvez você possa explicar o que aconteceu com o metrô até agora. Araela, bom dia. Esse metrô, infelizmente, são quase 13 anos. Quatro administrações se passaram e nós não conseguimos concluir o metrô. Esse projeto é um projeto que, na minha opinião, já nasceu com problemas. Primeiro erro, você mesmo falou há pouco. Não faz sentido uma capital, uma cidade, reivindicar a construção e a operação do metrô. Nenhuma cidade brasileira, nenhuma capital, nem a mais rica do país, que é São Paulo, nunca reivindicou a administração do metrô nem a construção. Lá em São Paulo sempre foi e continua sendo a responsabilidade do governo do Estado. No Rio Grande do Sul é dois governos do Estado, em São Paulo é do governo do Estado, em Pernambuco é do governo do Estado, só aqui. E olha que Salvador não é uma das cidades mais ricas do país. Infelizmente, é uma das cidades que arrecadam menos no país. Justamente esta cidade reivindicou para si a construção do metrô. E não podia dar outra e nós estamos aí com a obra se arrastando há anos e anos. O governador Jax Wagner reivindica que a Prefeitura, desde a administração de João Henrique, passe o metrô para o governo do Estado, para que o governo do Estado possa concluir a obra. O projeto, a licitação Varela está pronta, concluída, bastando apenas que a Prefeitura transfira o metrô para que o governo do Estado não só conclua a linha 1, mas também faça a linha 2 até Lauro de Freitas. A licitação será na modelagem Parceria Público-Privado, a mesma modelagem que foi feita a Arena Fonte Nova. Ou seja, recurso do governo federal, recurso do governo do Estado e recurso da iniciativa privada. Qual é o ponto de divergência? Nós entendemos que, a exemplo do metrô do Rio, o metrô de Salvador, pela topografia da cidade, ele é um metrô que caminha nas avenidas de Vale. E, portanto, a população precisa chegar nas estações. Por exemplo, quem mora em Mussurunga, a estação vai ficar ali perto da atual estação. Ninguém vai cair, uma senhora de idade, criança, não vai sair andando lá do final de linha de Mussurunga até a estação do metrô. Então, é preciso o ônibus, por exemplo, circular, que pegue as pessoas dentro de Mussurunga e deixe na estação. O governo do Estado está oferecendo esse tipo de transporte gratuitamente para a população. Todo passageiro que pagar a passagem do metrô terá direito a esse ônibus para facilitar a chegada na estação. Quem mora em Cajazeira vai a pé até Pirajá para pegar o metrô? Não tem sentido. Então, nós queremos oferecer um ônibus de Cajazeira até a estação Pirajá gratuito. Um sistema integrado. Um sistema onde? Um sistema especial chamado ônibus do metrô. Sim. Como tem no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o metrô tem um ônibus, porque o metrô do Rio também, pela dificuldade da topografia da cidade, a população não chega perto das estações. Então, lá também tem um ônibus que leva a população até a estação e esse serviço é oferecido pelo metrô do Rio. Aqui nós estamos oferecendo a mesma coisa. Então, basta a Prefeitura concordar com isso, ou seja, que o governo do Estado possa oferecer ônibus gratuito de Cajazeira até Pirajá, de São Cristóvão até Mussurunga, ou seja, para que a população chegue na estação incluído no preço da passagem de ônibus. Esta é a proposta do governo do Estado. Se a Prefeitura aceitar isso, nós estamos prontos para soltar e editar a licitação e para que ano que vem já tenhamos o metrô operando na linha 1. Isso quer dizer que se a Prefeitura não topar, não teremos o metrô. Sim, porque a Prefeitura deve 3 bilhões. Está devendo a curto prazo meio bilhão. Não tem dinheiro para botar a lâmpada na rua. Vai fazer o metrô aonde? Deixa eu lhe dizer, Varela, você se referiu a dívidas. O metrô tem uma dívida sendo discutida da Justiça da hora de 250 milhões de reais entre dívida trabalhista e entre reivindicação do construtor. Mais o trem de subúrbio que dá um déficit de 36 milhões de reais. E o governo do Estado vai subsidiar anualmente o metrô, porque como você corretamente falou, em qualquer lugar do mundo, o metrô tem subsídio. Isso. Porque é um transporte confortável e caro. E para a população não pagar caro, o Estado banca uma parte da passagem. É assim aqui, nos outros estados e em qualquer lugar do mundo. E o Estado da Bahia vai subsidiar o custo do metrô. Agora, não é possível porque, se nós não tivermos o ônibus, como é que a população chegará na estação? Quem mora ali na Fazenda Grande, como é que vai chegar na estação do retiro? A pé? Dia de chuva, dia de sol? Nós não podemos maltratar a nossa população. E, portanto, o governo do Estado, repito, está insistindo que a proposta nossa... E nós temos que discutir isso com muita seriedade. O povo de Salvador está cansado. Tem pessoas que nem aguentam mais ouvir a palavra metrô, porque acham que isso aí não vai resolver nunca. E nós queremos resolver. Queremos com muita serenidade, com muita tranquilidade, pensando no futuro da cidade. Os governos passam, gente. Esse governo vai passar tanto da Prefeitura como do governo do Estado. E a cidade vai ficar. E nós temos que pensar na cidade. E este é o momento de tomar decisão e resolver definitivamente essa novela que se arrasta há 13 anos. Pensando grande, pensando na cidade, pensando no povo de Salvador. Valeu. Está aí a posição do governo. Basta que a Prefeitura passe o problema. Porque não adianta. João Henrique veio aqui uma vez. Me disse, estou pegando o trem da Leste para continuar construindo o metrô. Nenhuma coisa nem outra. Sim, porque a Prefeitura está falida. Isso é uma Prefeitura falida. Eu liderei pesquisa do evento para ser prefeito. Quando eu fui radiografar, cai fora. Vou administrar massa falida? Então, eu acho que o ACM Neto tem que usar 10% da cabeça dele. Já que ele não tem recurso para fazer, passe o problema para o governo do Estado, que está se dispondo a fazer. Isso é óbvio. Estou aqui jogando conversa fora, não. Porque se eu sou governador e entrego o metrô para ele, ele não faz. Pronto. É simples isso. Claro que a tarifa do ferry boat é subsidiada, todo mundo sabe disso. Se for pagar o custo de um barco desse, o povo não paga. Metrô de São Paulo, o governo do Estado subsidia a tarifa. O modelo está lá. Xangai, né, assim, na China, e Nova York, Madrid, onde você chega a ter metrô, a tarifa é subsidiada. O que eu não concordo é com esse dinheiro jogado fora aí, ó. Isso é que eu não concordo. Tudo isso aí jogaram no lixo. Então, o que é que tem que fazer a Prefeitura, se ela não tem condição de fazer? Passa o problema para o governo do Estado, que quer fazer. Exatamente. Nós somos prontos. Assim que a Prefeitura passar, nós soltamos o edital imediatamente da licitação. Isso. Por que não se visse no setor? Olha, olha o esqueleto do metrô aí, ó. Tudo isso aí é dinheiro jogado fora, ó. Tudo isso aí foi dinheiro jogado fora. É um absurdo isso. Nós temos que condenar isso. E acabou, não tem conversa. Agora, tem muita gente no Brasil que cria dificuldade para vender a facilidade também. Tem gente que é assim. Vamos criar dificuldade para vender a facilidade. O João Henrique recebeu o trem de Paripe? Tudo bem, está lá, uma sucata. Perguntei a ele, por que você recebeu esse trem? Não, porque é para continuar recebendo verba do metrô. Vem o Lula e perguntam, está faltando dinheiro? Cadê o metrô? Rui, um abraço. Obrigado. Um abraço, Adela. Um bom dia.